Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Estou aqui em frente ao cassino, já peguei esse carro aqui Vou deixar ele aqui para mim usar depois Vamos ver se quando eu sair ele vai estar ali ainda Acho que é difícil Mas vamos lá, vamos continuar com as missões da história Vou pegar mais uma missão aqui dentro do cassino Tem várias missões da história para serem feitas aqui nas aventuras ainda Depois eu vou partir para os objetivos secundários O que é que é? Oh, call Você pode ao menos turnar as luzes Oh, eu pensei que tinha Mas essa janela aqui deve ter um pouco de luz Sim, isso é perfeito aqui Isso é o que vamos planejar no high set Ninguém vem? Não Não podemos ter feito isso em meu office? Você tem que ter um lugar secreto para planejar coisas assim Isso é apenas como é feito Ok, ok, eu entendo de onde você está chegando, então o que vamos fazer? Eu acho que temos que fazer um plano Falando de planos Você tem o layout para o Caligula's Casino? Caramba Não Eu acho que eu tenho que ir para comprar um Se encontrando um jornal? Se encontrando um jornal Por incrível que pareça o carro está ali ainda Vou usar ele É um dos carros que eu acho mais bonitos do jogo É um carro rápido também Vamos lá então Atrás da Planta do Cassino Caligulas Eu tenho que evitar Arrumar confusão Tem que entrar lá de boa Conseguir o que eu quero Beleza Vou deixar meu carro aqui Vou ver se eu consigo Pegar ele depois para fugir Vamos entrar lá Departamento de planejamento Guarde a arma, senhor Guarde a arma, senhor Guarde a arma aqui, por exemplo Para não dar nada errado Aqui é só aceitar todas as perguntas Eu gostaria de ver os planos arquitetuais para o Casino Caligula's Casino Por favor Ok, senhor Você está consciente de que a reprodução de tantos planos é proibida? Sim, eu estou apenas por algumas referências Você vai encontrar os planos no topo Até aqui é muito fácil Você agora pode acessar as escadas Suba até o local Deixa eu ver onde é Caramba, não estou lembrando onde é Não, não quero comer nada agora Acho que é para cá Me perdi agora Não, aqui é a saída Aqui, ó Ah, essa porta A planta que você precisa fotografar se encontra na sala dos fundos, ó Tem aquele triângulo ali Significa que é mais para cima Quando ele virar um quadradinho Significa que está no mesmo No mesmo nível Esse é o padrão do GTA Olha lá Está aqui nesse andar Mas é claro que eu não vou poder chegar lá e já tirando foto Vão desconfiar de mim Então por isso eu vou ter que criar uma distração Então eu vou nessa sala aqui Causar um incêndio Aqui os aparelhos de ar-condicionado estão Decrépitos Destrua Nossa É isso sim esse Jay No soco Isso nem de arma Ae, agora até os caras perceberem quem foi Eu vou lá e tiro a foto Eles vão achar um pouco estranho Todo mundo saindo Fugindo do fogo E eu indo ao contrário Não me pressa Está de boa Mas até os guardas percebendo Eu já tirei a foto Aqui ó Bastante zoom Beleza Uma serve Instantaneamente aparecem duas estrelas de procurado Significa Já apareceu o guardinha ali Não, não vou trocar de arma Usar a técnica do Big Smoke Agora apareceu a polícia Por enquanto duas estrelas Só vou limpando o caminho Só vou limpando o caminho Só vou limpando o caminho Só vou acertando Só vou fazer isso aqui para tentar dificultar Mas o negócio é ser rápido aqui Beleza Olha a habilidade de pistola Aprimorada Continuo praticando Nossa Enquanto os estrelos Estou eliminando vários guardas ali Não aumentou o nível de procurado ainda Mas se eu sair na rua Já vou entrar no carro E sair vazado daqui Olha lá Vamos ignorar eles Nossa Foi tudo meu colete Cadê o carro? Está aqui? Aventa o carro Isso pega rapidão Vai esse jeito Nossa Então eu atrei Quatro estrelas Ela dobrou Está aqui perto Não precisa nem passar no pen spray Vai direto Só se livrar do nível de procurado Essa missãozinha até Furaram meu pneu Os dois pneus Olha Não dá para chegar Isso aí Missão cumprida Agora temos a planta A foto da planta Vou pegar esse carro aqui Vamos pegar mais uma missão Agora sim Vou deixar meu carro aqui Vou entrar lá Pegar mais uma missão Peguei um colete novo ali Opa O que foi o barulho? E foi esse Vocês ouviram aí? Parece que alguém teve algum acidente aí Será que foi o CJ? Ou foi aquele cara ali? Eu sei que você é blindo, cara Mas você tem que ver isso Muito inteligente Então qual é a prognose? É isso só vai ser extremamente difícil? Ou próximo a impossível? Hear me out on this, homie Quando nós finalmente conseguiremos uma equipe É, não Ei, meu irmão Ei, meu irmão Isso chegou Ei, ei, ei Ei, ei Caramba, cara Agora nós já vimos o plano Bem, então nós temos o primeiro recrutador Vamos lá e fecha a porta O ponto fraco do sistema Coração humano Vamos lá A gente precisa agora Depois de ter conseguido A fotografia da planta do Cassino Calígula Precisamos agora De um cartão de acesso Nossa, a polícia ali É a polícia que estava atrás de mim na outra missão Ficou tudo ali Mas beleza Vamos ali no Cassino Calígula Opa Vamos ver quanto vai durar com esse carro aqui Segunda missão aqui com esse carro já Mais uma daquelas missões que é Um pouco tanto Não, bastante chatas de fazer no GTA Que são as missões de seguir Os NPCs As missões Eu não sei se tem como Fazer de outro jeito essa missão Tem missões que tem até como Você evitar essa parte Ter que seguir Do que tem que esperar Eles param no semáforo Tem que ficar esperto ali A hora que abriu o semáforo Demorando Saiu Os pedestres estão na frente dela Vai logo Ficou travada Se fosse eu já saio atropelando Droga Não posso se aproximar muito Tem um nível de assustômetro ali Por enquanto não dá nada Deixa eu ficar nessa distância aqui Pra garantir Ela vai parar em todos os semáforos Que ferro Dos NPCs Eles param em todos os semáforos Aí depois do nada Eles começam a andar Começam a passar sinal vermelho E tudo Essa distância Eu passo no vermelho Tô nem aí Posso se aproximar mais Por enquanto a barrinha tá de boa ali Um pouco longe Vai demorar um pouquinho Tem que ter paciência Deixa eu desviar aqui Opa Fica aí, pedestre Ó, de novo Incrível Ó, ainda bem que abriu o semáforo Um pouco chato Só dá pra pular a viagem Ou Será depois Se falhar a missão Se eu não quero falhar a missão Dá paciência Detalhe ali Alguns personagens Que aparecem Vegetel A Círia O Avery E a Candy É chato De ficar esperando Ó, aproximei demais Apesar que eu achei Não dá nada Por enquanto Ah, a mulher vai passar ali No Sexy Shop Demora pra abrir o semáforo Mano Ficando pneu aqui Vai pra trás Que só vai mais rápido Aí, abriu Chegando Chegando a metade do caminho Cuidado agora Ó, de novo O pedestre atrapalhando ela Ó Vai logo Vai logo, cara Ó, chato Ela entrou ali Vamos entrar atrás Deixa eu estacionar meu carro lá Deixa eu deixar aqui Ah, vou deixar aqui mesmo Acho que não vai dar nada não A Crúpia está em algum lugar aqui dentro Encontre-a Um lugar um tanto quanto exótico Vou evitar mostrar essas coisas aqui Tentar ser Bem breve Aqui, ó Uau É legal E chato Eu tenho certeza Que você vai descer Just fine Vamos ver Vamos ver Perfeito Oh, hi, Benny Sim, Master Eu estou apenas tentando Você tem o seu Cool Eu vejo você em minha casa Em um pouco Um tempo Vamos pegar o traje Para o CD Também Agora sim Traje adquirido Vamos sair da loja E voltar A seguir a mulher Vamos lá, CJ Pegar nosso carro Deixei Estrategicamente Oh Acho que não devia ter deixado Esse carro aqui Vamos lá Parece que ela está um pouco Mais rápida agora É sempre assim A outra parte da missão Os NPCs Ficou mais rápida Só Agora está dando tudo certo Todo o semáforo verde Agora seguir Ela está na casa dela Ficou amarela Mas eu Eu não vou parar No semáforo Vou manter uma seca Só porque eu falei Agora é só seguir Ela até na casa dela Vamos usar o traje Esse traje faz o Sexy appeal Do CD Aumentar também Se usar esse traje Aqui vai ajudar Com as namoradas Também se não me engano Se coletar as ostras Todas as ostras Também aumenta Esse nível Para ajudar A conseguir as namoradas Aqui todas as namoradas Também um requisito Para o 100% do game Cada namorada Exige que o CJ Esteja de um jeito Tem umas que preferem O CJ Bem gordo Tem umas que preferem Mais magro Mais musculoso Mas é importante Deixar aquela barra Sexy appeal Bem alta Para ter chance Com Ter sucesso Com todas as namoradas A menos exigente Lá é a primeira A gente adquire Automaticamente Com a missão E essa aqui também Pode ser Uma namorada Do CJ Não é que ele Precisa dela Para conseguir O cartão de acesso Mais um semáforo Chato Mas acho que Esse é o último Finalmente Agora sim Muita calma Nessa hora Ah droga Vai mulher Aconteceu nada Não Vai embora Nossa Atropelou o pedestre Nossa Isso é muito louco Ah droga Não posso parar aqui Só falta vir o trem E atrapalhar Ela está chegando Na casa dela Naquela rua ali Ah O cara tretando Com a viatura ali Ai mulher Vai embora Vai embora Vai embora Vai logo Aí Agora sim Estação em frente A casa da Krupp Ah então ela vai chegar Então ela acha Que vai se encontrar Com a pessoa Descer aquele cara Estranhão ali Aquele objeto Mais estranho ainda Ela morre O que eu vou precisar Do objeto Né Esse treco roxo Aqui Vou evitar Evitar comentários Vamos entrar A porta está aberta Mestre Eu estou pronto para você Você é uma garota Oh eu sei Eu sei Eu sei Espere isso Filthy worm Você nunca me romper Ei Se você é bom Eu vou punir você Mais Oh Betty Você Minx O que eu vou Eu sei Ae, missão cumprida Mais uma namorada pro CJ Não vamos se encontrar com ela agora não Vamos voltar lá pra pegar Mais uma missão O traje foi entregue no meu guarda-roupas De volta aqui ao cassino Eu já salvei o jogo Vamos entrar aqui de novo Pegar mais uma missão Pra continuar o nosso planejamento Já temos a planta Estamos no caminho certo Para conseguir o cartão Vamos ver os próximos passos agora Ae, o que você ainda está fazendo aqui? Eu moro aqui Oh, ok, você pode ficar Great Hey, onde está o café e donuts? Ok, olha Eu vou abrir a sua força de poder de cidade Olha esses fãs para mim Ok Agora A importante coisa para lembrar Com um plano como esse É que Nada pode acontecer Vamos lá Vamos lá Mais um passo para o nosso planejamento Agora o CJ vai ter que desligar A fonte de energia da cidade Primeiro preciso pegar um carro Eu tenho que ir até o aeroporto Olha lá Desculpa aí Elvis O cara estilo Elvis ali Os caras Os caras aqui lá As aventuras usam roupas bem mais estilosas Roupas bem mais estilosas e caras Então vamos lá no aeroporto Nossa Desculpa aí Desculpa aí Isso porque o CJ foi aprovado na autoescola O CJ tem licença até de piloto de avião Mas vamos lá E é por isso que ele vai conseguir entrar de boa Agora no aeroporto Todas as autoescolas concluídas Tem até corrida ali de avião Olha lá Entra no avião no final do piso de pouso Vai ter umas corridas ali Mas é um evento que você tem que completar Checkpoints com o avião também Eu vou estar fazendo mais tarde Já que é também um requisito para 100% já Fiz aqui que é mais rápido Já vou entrar no avião Vou estar usando aqui O teclado mesmo Para guiar o avião O controle estragou Verifiquei bem os controles Não é tão difícil Esse avião que é um pouco lento Para esse avião aqui Você não pode Pegar ele e inclinar ele tudo de uma vez Para subir Você tem que ir gradativamente Essa missão aqui Você tem que pegar esse avião e passar Dentro de uma Um checkpoint vermelho Uma espécie de uma aurela Ela vai estar bem alta Ela vai estar bem alta mesmo Você vê Mas eu não posso subir de uma vez Senão o avião vai perder velocidade Podendo até cair Então tem que ser aos poucos Tomar cuidado para não passar aqui na Na área restrita Porque senão os caras vão mandar Mísseis Eu vou querer Mandar os caços atrás de mim Querer me derrubar Mesmo tendo licença Isso pode acontecer E tem aquela outra paradinha Lá na Perto de San Fierro Lá no Porta aviões lá Que não pode passar lá em cima também Senão os caras Me derrubam Aumenta meu nível de procurado E tudo Vamos lá Tem tempo de paciência Que esse avião aqui Ele é bem lento Estou sobrevoando Quase chegando na altura A corona na verdade chama Chama de aurela É corona Aquela corona vermelha Aquele negócio vermelho Tem que passar no meio dele Isso daí é a primeira parte da missão Depois tem que fazer outros rolês Mas passar dentro Com esse avião aqui Não é uma tarefa tão fácil Se fosse com caça lá Ou outro avião jato Seria bem mais de boa Esse avião aqui é Meio grande E lento Ainda não consegui de primeira Eu até estou perdido Aqui onde está a aurela Acho que está mais para cima ainda Vou dar uma girada Aqui com o avião Vamos ver se eu estou No mesmo nível dela Agora estou no mesmo nível Chegou até ficar um quadradinho Nas alturas Deu até uma conquista Estou Chegou até passar Já deu certinho Agora sim Agora Agora o CJ já Ativou o paraquedas O avião Foi de F Agora é só continuar Para a segunda parte da missão Estou no paraquedas Vou ficar em queda livre Até chegar um pouco mais para baixo Porque se eu abrir aqui Vai demorar mais Tem que calcular mais ou menos A distância Deu abrir o paraquedas Deu descer Por aberto Não posso cair na água Senão vai falhar Acredito se eu Pular na água E também vai demorar mais Tem que cair certinho Deixar ativado Aqui eu vou controlando Se eu solto O botão Ele vai descendo Um pouquinho mais rápido Aí eu puxo Um pouquinho Para trás Aqui eu faço Se levantar Dando uma bugada Nos texturas Nessa versão Que já estou acostumado Com isso Apesar de vários Coisinhas que eu instalei Ainda ficou Umas bugadas Mas não atrapalha Tanto assim Dá para considerar Olha lá Estou chegando Vou soltar um pouquinho mais Vai dar Deixa eu conseguir certinho Caindo aqui Já está bom Já era Vamos lá Eu tenho que entrar lá Onde eu vou desligar A energia Estão até oferecendo Aqui para pegar uma faquinha Mas não pegar não Vou usar minha Pistola com silenciador Não vou pegar a faca Não é obrigado Mas eu tenho que tentar Fazer o menor barulho possível Acredito que não falha A missão Mas Se eu alertar os caras Aqui eles vão me atacar Então eu vou fazer o possível Para eles não me virem aqui Para me pegar eles Surpresa E eles não me darem dano Olha lá Já vou acertar a cabeça Disse aqui Já era Tem uma faquinha ali Não vou pegar Não é obrigado Pegar Então não vou pegar Dá para fazer na faquinha Também Mas vou Usar minha silenciada Olha lá Eita droga Ui Ainda bem que eu Não sei se Mas se fosse detectar Falhar essa missão Eu acho que já tinha falhado Não Acho que é Pera aí É Tem que pegar alguma coisa Tô lembrado Acho que tem que pegar a faca Cadê Quadradinho aqui Olha Eu sou obrigado A pegar a faca Ah Eu não perco Minha silenciada Pelo menos Mas não vou usar a faquinha Não Opa Não precisa nem apertar O botão subir Só de andar em cima Já sobe Não precisa nem apertar Não precisa nem apertar O botão subir Só de andar em cima Já sobe Agora sim Tô aqui dentro Aqui eu tenho que ser bem stealth também Tem uns carinhas ali Tem alguns guardas E alguns operários Tem que tentar não Ser detectado Já vou usar Deixa eu dar um headshot aqui E já arma a primeira bomba Primeira bomba armada Vamos lá CJ Explosivo armado Tem um cara vindo ali Eu já vou eliminar ele Tirinho na cabeça Já vou pro segundo ponto Segunda bomba armada Segundo explosivo armado Falta mais três Vai ter uns carinhas ali Tomar cuidado Pra eles não me perceber Ou já vou mandar na cabeça Já vou mandar na cabeça Ele parou ali Tomou Ele não pode ver Que o outro morreu também Vou tentar acertar isso aqui Errei Já era Mais um Deu estrela procurada Não Se fosse ruim Já era pra ter falhado A missão Falta um dois Eu acredito que não tenha Nem mais um Olha lá Sumiu a estrela Só armar aqui O CJ deu uma bugada Ó Mais explosivo armado Agora é só plantar o último E vazar aqui Ó Não deu Só deu parecer Rapidão Aquela estrela de procurado E não deu mais nada Ó Todos os geradores Já foram sabotados Vá para a saída Vá para a saída Aê Missão cumprida Esse DJ ficou sem saída Ali ó A única saída Foi ter pulado Da Aqui na água Agora é só pegar esse barquinho Que é uma estrela de procurado Mas não é de se preocupar Mais uma missãozinha Aí Vamos voltar lá pro Cassino Pegar mais uma missão Pular esse barquinho Salvei o jogo Já estou de volta aqui No Cassino Para pegar mais uma missão Tudo bem Aqui está o plano É tudo sobre a arte de decepção Enquanto eu tenho Tanto mais calor Me as possível Vocês vão se livrar Com a verde A pergunta Como a Mafia Normalmente Passa o dinheiro De Caligula Bingo Stripes For Mr. Zero Aqui Ei Good job You little ass Kisser Al Então Nós vamos Estourar nós mesmos Um carro armado E se espalhar Para que seja Um dos truques O que sobre As escortes de policiais Quando eles mudam Cachos Eles usam Policias Como outriders Exatamente O que eu estava pensando Vem comigo E vamos Vamos pegar Copweeds Você pega o Packer Pegue o Julius Trude e continue Deixando Eu roubo as bicicletas E trago eles Para você Rentes Vai ficar muito legal Tonado O Packer está circulando Nos arredor da cidade Mas esteja rápido Tem um tempo Um pouco menos De 12 minutos Para roubar As quatro motos Vou escolher o primeiro lugar Aqui Acho que acredito Que estiver mais próximo De mim Tem que fazer Uma estratégia Também De onde estiver O caminhão Mas acho que não vai adiantar O caminhão vai estar em movimento Acredito Que eu tenho que roubar Antes de acabar o tempo Tem uma aqui perto Perto do aeroporto Tem que chegar E ser bem Bem rápido mesmo Para ele não fugir Já que vai estar Com o policial em cima Em circulação Aqui Estou aproximando o lugar Vou chegar com tudo O cara vai estar fora da moto Chegar atropelando ele Aqui Tinha até um helicóptero Vai dar estrelas procuradas Certeza Para eliminar ele Já ia pegar a moto Duas estrelas procuradas Não morre Aí já é Deixar assim Aí a primeira moto Aí já após Tem que levar para o caminhão Ganhei dois níveis De procurado Usa a moto Para a traseira Do caminhão Packer Ele vai estar na rodovia Aí eu tenho que fazer Mais ou menos o caminho Acho que essa primeira aqui Acho que foi boa sim Agora tem que Agora Mais difícil ainda Com dois níveis de procurado O policial ainda me atrapalha Tá longe Nossa Acho que tava perto Tá na outra avenida Na outra rodovia Vai ser rápido mesmo Não vai Não posso vacilar Nossa Tem que tomar cuidado Eles vão tentar me derrubar Ele tá na outra rodovia ainda Acho que se eu não me engano Essa rodovia dá a volta Em Sanfierre Ele vai ficar dando a volta Ó Duas estrelas procuradas ainda Não sei que eu não lembro Onde tem Estrela Ali ó Ah não vai dar tempo de pegar Deixa aqui Depois eu pego Se eu pegar o teu carro Tem estrelinha Tem que pegar os As estrelinhas Aí uma Primeira moto entregue Tem uma bugada ali Ou não Opa Isso Vou precisar desse carro aí amigo Presta pra gente Lápido Não vai ser jeito Ó Cuidado pra não ser preso aqui Vamos partir pra Nossa Pneu furado mano Que droga Vai ter que ir assim mesmo hein Vai dar tempo De perder tempo Pra pegar Uma estrelinha aqui ó Se não ir pra um Já tá bom ó Aí ó A outra Com o tempo já some Duas é mais difícil Sumir do nada assim ó Quase impossível Vai com uma estrelinha Com o tempo Ela some Atrás da próxima moto Vê se eu pego Outro carro agora Agora o nível de procurado Tá mais difícil Opa Difícil guiar Com o pneu furado Esse carro não é tão bom Deixa eu pegar esse carro aqui ó Não Deixa pra lá Ah vamos assim mesmo Vamos até Ana Proda Dá pra controlar Ó Sumiu as estrelinhas procurado Agora sim Não preciso me apavorar tanto Ah o tempo dá sim Dá sim Um pouco menos de nove minutos Eu tinha doze Vai demorar uns três minutos Cada moto Vai dar tempo Aí a próxima vai tá aqui Ó Mais uma estrelinha ali Mas não vou precisar Eu vou usar depois Que eu roubar a moto Vai dar limite pro qual Vou até pegar os dois aqui ó Opa Tirou de mim Mas já era Olha Duas estrelas procurado Aê Vamos lá daqui agora Chegou a polícia Pegar aquela estrelinha ali Debaixo do viaduto Vai ajudar bastante ó Se cada lugar que eu roubar uma moto Tinha uma estrelinha Vai ajudar muito Eu não lembro o lugar Que tá todas as estrelinhas aí Acabou dando certo Nos lugares que eu peguei a moto De ter a estrelinha Mas vamos lá Um pouco mais de oito minutos Duas motos pegas Quer dizer Quase metade do trampo feito Que eu entreguei a moto ainda né Mas o caminhão não deve estar muito longe Tá um pouco pra frente do lugar Que eu deixei outra moto Olha uma estrelinha Só um rapidinho Vou cortar a caminha aqui Pelo meio da cidade Coitado de moto Deixa eu ver Ah tá perto ali ó Vou cortar por aqui ó Se tá de carro É melhor né Vou cortar por aqui Olha o caminhão tá praticamente No mesmo lugar Só essa estrela de procurado Tá demorando pra sumir Mas por enquanto Linguilícia Atrás de mim Posso eu vacilar mesmo Tô chegando ali perto Ó o caminhão tá ali na frente ó Dá pra cortar caminho por aqui ó Pra você achar a sua outra moto Pra ir atrás das outras Mas ruim é isso Você entrega a moto ali Você tem que achar um carro Geralmente não são carros muito bons né Você ir atrás da outra moto Ah é avenida Essa rodovia aqui passa Em volta da cidade De qualquer maneira não vai ficar tão longe Ó o CJ tem que dar Pular aqui do bagulho O movimento Pegar outro carro Tomar cuidado pra não ser atropelado Aqui ó Esse dia é corajoso ó Os caras param pra ele Mas qualquer pessoa Ia ser atropelada Esse carro até que não tão mal Tão ruim As mortas tão pra frente ó Ó mais pro lado Que tal o caminhão ó Acho que eu peguei Elas bem que Na ordem certa Ó não tá tão longe Ó tem uma pertinha aqui ó Caminhão ó Tô indo pra frente O caminhão vai passar no caminho Que eu vou tá pegando a moto Se eu for rapidão Dá pra pegar ó Tô pra frente Da onde tá ó Onde tá o caminhão Vou pegar a moto ó Se for rapidão Dá pra pegar a moto E deixar ele no caminhão ó Cadê onde tá a grade Chegar quebrando essa grade Tá no cantinho aqui ó Melhor Aí já era Vamos carro Aí tá aqui perto Próxima moto Fazer o mesmo esquema Pra chegar atropelando Pegando aqui vazando Acho que eu não vou conseguir Outra estrelinha não Pelo menos eu não vi Cadê Eu acho que é Pro lado de cá Ali ó Estameiro Dois Policial Vai atropelar os dois Já era Dois níveis de procurado Agora sai rapidão Vai com o nível de procurado Mesmo Cadê o caminhão? Tá ali perto ó Deixa eu ver aqui na direita Ó ele tá aqui ó Pertinho Acho que tem um caminho Pra passar por aqui ó A rampa aqui ó Aí Ó Pra mim não tá tão devagar não Mano Não vai dar bom Não consigo encontrar outro carro Cinco minutos Um pouco mais que cinco minutos Aí moto entregue Isso é em cima agora hein Vou pegar uma viatura Pra ir lá hein Cadê? Ó vou ter que tirar pé aqui mano Tem que dar uma fugida Deixa eu pegar essa caminhoneta Que ela não deu Foi embora Vai 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 Passe cá Vai logo mano Ó a polícia tirando em mim E vou falar um pneu Aí ó Próxima daqui perto ó Pertinho Ó tem bastante tempo ainda Pra fazer ela Porque essa Que eu peguei agora há pouco Foi bem A mais rápida que eu fiz Tanto pra pegar Quanto pra entregar Que o caminhão já tava ali do lado A volta aqui Vai dar bom sim Desculpa Elvis Atropelei você Aí Aqui ó Minha viatura atrás de mim Não consegui pegar a estrelinha né Ó lá Vai tá naquele negócio ali ó Ó Vai chegar atropelando Ó Ele vai tá do lado da moto ó Ó Vai vacilar Ele corre pra moto Você vê ele Vê a gente vindo pra cima dele Ó A gente lá não morreu Ixi Ele vai pegar a moto Vai fazer a Ó Toma Toma Ixi Fugiu Ó lá Desceu Como que deu Ah desceu Nossa Meu colete já era Matou a polícia Vamos pegar rapidão Vai Cigê Vai Vai que é arriscado ó Quase assim que foi um preso Vambora Vambora Quase que o policial pegou a gente ali mano Juntou um monte de viatura em volta Ó Duas estrelas ó Faz com uma estrelinha só Essa vez foi a diferença Mas não pegou a estrelinha né Aí o caminhão tá ali ó Só entregar Quarta moto Quarta moto Aê Mais uma missão cumprida Mais um passo dado Para o planejamento Agora foram as motos Isso aí Esse episódio ficou Um tanto quanto longo Mas tá aí Eu vou fazer uma coisa Antes de estar finalizando Esse episódio Tem várias casas Pra ser comprada Eu ia deixar pra depois Mas eu vou Na verdade eu vou deixar pra depois Mas eu vou estar comprando Isso aqui pra Salvar o jogo manualmente Ó Bem baratinha Beleza Casa comprada Agora sim Eu vou salvar meu jogo aqui Vou salvar depois Ó Tem até garagem É isso aí Finalizar agora Esse episódio Muito obrigado A todos os tiros Um grande abraço E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau